E aí gente isso aqui é para mostrar que quem tem dinheiro faz dinheiro aqui ó aqui é um espaço que vão fazer um prédio de luxo não tem nada isso faz cá estande ali tem uma maquete do prédio ali dentro ali entendeu aí vamos supor vão fazer um prédio gigante que usando o dinheiro do povo mesmo que eles vão vender o prédio sem ter o prédio entendeu gente vamos supor que o custo aqui sai aqui não sei vamos colocar valeu valeu obrigado vamos supor que faz um o custo que deu para fazer esse prédio aqui vamos supor que não sei vamos colocar o exemplo a gente vamos supor que gasta 100 milhões eu sem milhões para fazer esse prédio de luxo aí eles vão lá vendem vende os apartamentos sem ter apartamento pronto e com o dinheiro dos clientes faz o prédio e tira o lucro deles tá gente é assim que o pessoal que tem dinheiro faz dinheiro entendeu aí tá aí amanhã aí amanhã do profissional eu fazer dinheiro sem dinheiro mas só esses cara grande que consegue tá gente geralmente consegue pegar um empréstimo também mas geralmente é é 50% do empréstimo para começar a obra só o resto é tudo os clientes mesmo que paga valeu gente tchau só um segredinho dos milionários